E aí filhote, tudo bem? Tô de volta na área, hein? Qual é o motivo? Resolvi uma questãozinha pra você. Uma questão de diabetes. Eu sou chato com isso, sabe por quê? Eu sempre falo pra vocês o seguinte, evita falar só diabetes. É um termo muito amplo. Diabetes, tem muita coisa envolvida aí. Pode ser diabetes mellito tipo 1, diabetes mellito tipo 2, pode ser também diabetes insípido. Então vamos lá? Olha a questão pra saber o que tá falando aqui. Sintomas como sede insaciável, diurese excessiva, ou seja, fazer muita urina, e distúrbios hidroeletrofílicos, eletrolíticos, como assim? Que envolve água e eletrólitos, ou seja, solutos importantes, sais minerais importantes. Opa! Sem hiperglicemia. Olha pra cá. Ele começa citando alguns sintomas que são semelhantes em dois tipos diferentes de diabetes. Diabetes insípida e mellito. Só que tem um detalhe. Ele acaba, nesse último caracterzinho aí que ele citou, falando sobre ausência de hiperglicemia. Cara, um dos sintomas clássicos, né? É, sintomas clássicos da diabetes tipo 1 ou tipo 2, é o quê? Glicosúria. Glicosúria é excesso de glicose na urina. Muita glicose na urina. O que é péssimo, é um péssimo sinal. E que isso pode querer dizer que temos pouca insulina, como assim? Uma doença autoimune em que houve destruição de célula beta pancreática, portanto, baixa a produção desse hormônio, ou então, uma resistência ao hormônio. No primeiro caso, doença autoimune, diabetes mellito tipo 1. No segundo caso, resistência, diabetes mellito tipo 2. Mas, cara, não é o caso aqui. Olha pra lá, por favor. Ele falou que é sem hiperglicemia. Se é sem hiperglicemia, não vai ter a glicosúria. Automaticamente, então, eu não posso pensar em diabetes mellito. Então, vamos lá? Pode indicar deficiência de hormônio. Esses sintomas referem-se ao quadro clínico e carência de hormônio que podem ser representados por diabetes mellito tem a ver com insulina, não com glucagon. Então, diabetes insípido tem a ver com vasopressina? Caramba, café! Eu não conheço vasopressina. Até onde eu sei, tem a ver com ADH. Amigo, ADH é a mesma coisa que vasopressina. Olha o nome, cara, vasopressina. Olha o outro nome, ADH, hormônio antidiurético, não é isso? E o que esse hormônio faz? Presta atenção aqui, cara. O ADH estimula a liberação de aquaporinas lá no seu néfron. Tanto na membrana apical, como também na membrana basolateral das células do túbulo renal. Para quê? Para que essas aquaporinas criem o fluxo de água do túbulo em direção ao sangue, poupando água da urina. Foi ou não foi? Uma deficiência nesse hormônio, ADH, que agora ficou fácil entender por que também é vasopressina. Por que é vasopressina? Muita água no sangue, maior pressão sanguínea. Então, mais uma vez, faltando ADH, a pessoa não poupa água, a pessoa desperdiça água. Olha a questão, por favor, vamos lá? Diabetes insípido por deficiência, por falta de vasopressina, que é a mesma coisa que ADH, hormônio antidiurético. Marca, então, a letra B de o café é bom. Amigo, quer mais detalhes sobre esse assunto? Dá para o nosso site lá, procura o intensivo, por exemplo. Tem muita coisa boa, hein? Um beijo e abraço. Até mais, meu filho. Tchau. Tchau.